Jogito! Câmbito! Câmbito! Esta coisa mais emocionante que já aconteceu comigo na minha vida! Bruno ao resgate! Ok. Câmeras preparadas? Fantástico! Fique assistindo dali, tá bom? Grande dia com as estrelas. Eu vou te atirar na minha corda super forte. Prepare-se. Vamos lá. Não, não tem jeito. Meus sistemas estão desligados. Nada funciona. Poxa vida, mas eu queria salvar o dia. Cadê nossa estrela? Só temos uma hora antes de escurecer. Anda logo, supertrem! Eu vou buscar ajuda. Espere! Tem mais uma coisa que eu posso tentar. Hã? Essa foi perto. Caramba, esta é uma habilidade bem impressionante. É verdade. Eu consegui impressionar o supertrem. Uau! Tente de novo. Desta vez você vai conseguir. Olha só isso! Bom trabalho, cidadão. Segure firme, supertrem. É isso aí. Continue puxando. Tremtástico! Você é meu herói. Uau! Espera até eu contar pros outros. O que é aquilo? Não me admira que o seu jato tenha parado. Olhe, tente de novo. Supersônico! Agora, o que você quer? Mais borboletas. Borboletas são insetos, não são? Eu acho que sim. Sim! Oi, Harry! Oi! Espelho, espelho meu! Existe algum trem mais belo do que eu? Terminei! Eba! Agora eu vou pintar você! Tremtástico! Então me faz parecer... Uma estrela de cinema! Pode deixar! Agora fecha os olhos! Que cheiro é esse? Sou eu! Pronto! Obrigada! Vamos mostrar pra todo mundo! Uau! Nós não estamos super trintásticas? Sim! Eu queria poder ver como eu estou! Ah, mas você pode! Eu sei onde tem um espelho! Fechem os olhos! Vocês vão ter uma surpresa! Tá legal! Agora já podem abrir! Eu disse estrela de cinema! E você fez uma barba em mim! Bem, você não disse qual estrela de cinema! E afinal, olha o que você fez comigo! Na verdade, é bem engraçado, né? Vocês duas fizeram a mesma coisa! Ah, fomos mais uma com a outra! É... Sinto muito, Zephi! Não foi nada legal! Olá, controlador do clima! Controlador do clima ativado! Olá, Dumba! É! Que legal! Perfeito! Controlador do clima! Tempestade forte, por favor! O mais forte que puder! O nível... É... Trezentos! Atenção! Uhul! Controlador! Pare! Comando não aceito! Pare! Por favor! Ah! Ah! Pare! Ah! Ah! Pare! Por favor! Tá muito forte! Ah! 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 O que que tá havendo? Ah! Socorro! De cobertura! O controlador do clima tá fora de controle! Oh! Ah! Eu sabia que essa coisa não era segura! Vamos pra casa! Eu tenho que parar o controlador, mas eu não sou forte o bastante! Espere! Christian e Harry são fortes! Se todos nós nos uníssemos, nós poderíamos vencer a tempestade! Está começando a ventar muito! Está começando a ventar muito! Está acontecendo algo estranho! É melhor acharmos o Wilson! Rápido! Oh, não! Eles nunca vão me ouvir agora! Wilson! Você está bem? O que está havendo? O controlador ficou maluco! Eu preciso de ajuda! Voar foi muito fantástico! Eu mal posso esperar até ir de novo! Gente, sabiam que eu achei uns propulsores de verdade no pátio? Não acredito! É mesmo? Sim, venham ver! Ah, meninos! Viu? É muito legal, não é? Sim! É fantástico! Como será que se põe? Eu acho que é assim! Sim, viu só? Uau! É muito legal! E cabe certinho! É melhor tirar isso! Será que eu posso dar uma voltinha? Wilson, isso é loucura! Eu não vou longe! Vou apenas para cima e para baixo! Ninguém vai saber! Mas o supertrain disse... 5, 4, 3, 2, 1... Fogo! Wilson! Pare! Viva! Wilson e o propulsor voando no céu! Wilson! Volte aqui! E como é que eu viro isso? Eu não sei! Ah, para-choques! Por que eu não pensei nisso antes de eu voar? Wilson! Socorro! Não tenha medo! O supertrain está aqui! Me ajude! Muito bem, Chugger! Eu estou no controle! Ufa! Obrigado! Segure-se! Eu vou te levar! Wilson! Eu estava tão preocupado! Você sabe como isso foi perigoso? Poderia ter sofrido um grave acidente! Eu sinto muito! Eu só queria voar e ser um supertrain como você! Você não pode correr sem saber andar! Essas coisas levam tempo! Eu sei! Eu pensei que só precisava de uma aula! Parece tão fácil nos filmes! Eu não quero ver os macacos! Onde eu estou? Quem está aí? Macacos! Socorro! 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 Macacos! Macacos! Agora foi bem melhor! Mas eu ainda não fiz a manobra direito! Não se preocupe, Wilson! A prática faz a perfeição! Na verdade, estas bolas são os brinquedos dos macacos! Que tal vocês levarem as bolas para o Parque Safari? Vocês podem treinar mais no caminho! É! Nós vamos ao Parque Safari! Por favor, não arranquem meus limpadores! Socorro! Socorro! Por que está gritando? Você tem muito mais medo de mim do que eu tenho de você! Tudo bem, macaquinho! Não tenha medo! Não vou te machucar! Você é uma coisinha fofa! Sim! Você é meu nenenzinho! Tão lindinho! Isso é muito legal! Os macacos vão adorar brincar com elas! Então, macacos lindinhos! Quem quer brincar? Oh, que fofos! A Suqui Emery estava brincando comigo! Macacos são incríveis! Algum sinal do Rod, Vi? Eu estou muito preocupado com ele! Não, Ed, sinto muito! Mas tenho certeza que ele está bem! Ah, assim está melhor! Ah! Ah, não! Ah! Não! Ah! 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 Não! Ai, minha traseira. Agora eu não vou pegar nunca. Obrigado. Será que alguém pode tirar isso da minha boca? É um pássaro? É um balão? Não, eu acho que é o... Rod! Que bons ventos o trazem. Eu peguei os ganchos. Ai, amigão. Eu devia manter minha boca fechada. Nós vamos ser reprovados e é tudo culpa minha. Olá, meu jovem e-mail. Ah, Pedro, eu levei uma moça muito legal para passear pela estação. Foi muita gentileza sua, Emílio. Não, não, você não está entendendo. Ela é a nova inspetora. O Nicolas Olho Vivo se aposentou. O quê? E eu bem mostrei a ela todos os erros que fizemos hoje. Pelos meus rebites. Eu nunca mais vou poder olhar para a cara de ninguém. Eu decepcionei a estação inteira. Ela vai detestar. O que está havendo? Ah, a inspetora está lá dentro, falando com a Vi. Ela acabou inspecionando tudo sem ninguém saber de nada. Ah, vai ser um desastre. Atenção, por favor. Emíri para a estação principal. A inspetora quer falar com você. Pelos meus rebites, eu espero que o jovem Emu não esteja muito encrencado. Ah, a gente não pode ser pregada. Eu tenho certeza que precisa de muita gente. Vamos contratar. Vamos conhecer para querer tudo certo. É isso mesmo. Você não acha? Eu sinto muito, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Emíri por me levar para um agradável passeio. Embora seja o seu dia de folga. Só que eu mostrei para você tudo o que estava errado. Mas você também me mostrou tudo o que estava certo. Gostaria que todas as minhas inspeções tivessem guias tão honestos. Muito bom trabalho. Então, quer dizer que nós passamos? Com nota 10. Não viram isso? Nós passamos, passamos. Eu vou dar à estação de Chugging tão notas altas pela apresentação, pela organização e também pela disposição. Bom trabalho, pessoal. Tentem preencher o quadrado com tinta sem borrar. Opa! Assim não. Tudo bem. Continuem tentando. Relaxe, Bruno. Você está se esforçando demais. Ah, não! Desculpe, Dumba. Não se preocupe. Pelo menos você acertou o alvo. Você logo irá dominar a arte. Isso foi para relaxar. Isso também. O que vai querer ensinar aos jovens hoje, homem? Misturar tintas. É divertido vê-los aprenderem com os carros de tinta. Me parece divertido. Você se importa seu ficar? É claro que não. Quanto maior a plateia, mais divertido. Isso mesmo, Cocó. Agora vá para os círculos. Não acredito. Eu consegui. Bom trabalho, Bruno. Wilson, a tinta tem que ficar dentro das linhas. Wilson, o artista, vai pintar o pássaro. Wilson, você está me ouvindo? Pare quieto, passarinho. O que está fazendo, Wilson? Ah, para-choques. Desculpe, Dumba. O Dumba tem bigode. Agora chega. A Owen chegou para ensinar como misturar as cores. É hora da aula de arte igual a Owen. Façam fila atrás de mim. Uma fila, por favor. Perfeito. Vamos. Desculpe, Wilson. Você não. Precisa ficar para praticar. Mas... Pode vir quando tiver aprendido como controlar o seu carro. Vamos, meus pequenos trezinhos. Eu posso ficar e dar umas aulas extras para o jovem Watson. Obrigado. Seria ótimo, Pedro. Nós temos que alinhar com os trilhos. Eu estou tentando. Ai! Túneis. Acabo de escutar que a Morgan disse que a Kylie já está voltando. Ah, não. Não posso dizer para ela que eu perdi o Ruth e a Tute. Onde você os viu pela última vez? Pense. Direita. Não. Não. Esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Não. Direita. Não. Esquerda. Para a direita. Esquerda. Só mais um pouquinho. Foi demais. Ah, isso não tem jeito. Por que nós não escutamos o Bruno quando ele disse? Devagar, parem, preparem-se. Virem com calma e cuidado. É isso! Nós conseguimos! Conseguimos! Eu fui para aquele lado. Então, eles devem ter ido... Para esse lado! Ruth! Tute! Como a gente abaixa isso de novo? Hum... Procuramos por toda a parte. Agora, para que lado? Olha! É o Bruno! Ah, Ruth! Tute! Pensei que vocês estavam perdidos. Nós estávamos. Mas o seu treinamento na plataforma giratória foi a mais Tute... Ruth! Lição... De todas! Mas só se você parar de ficar mandando em mim... Fechado! Aí, Cocó! Eu sei como podemos limpar toda a bagunça. Vamos usar o aspirador de folhas. Que ideia trintástica! Obrigada, Wilson! Somos um grande time! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Veja quantas folhas no chão! Organização e limpeza é assim que eu gosto. É, parece que vou ter que vir mais tarde para limpar isso. Irving para a vida! Funciona! Cocó! O Irving quer saber se você já abriu espaço para entrega. Muito espaço! Ah, sim! O Wilson está me ajudando. Ótimo! Vou dizer a ele. Obrigada, Christian! Certo, Wilson. Por que você não joga o material para reciclar no separador? Posso? Perfeito! Jogando, jogando, jogando. Você está parecendo o Irving. Irving para a vida. Eu estou saindo. Está tudo bem? Relaxa, Irving. Eu tenho certeza que está tudo bem. Jogando, jogando, jogando. Cuidado, Wilson. Não tem mais espaço. Está derrubando tudo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cocó. Organização e limpeza. É assim que eu gosto. Viu? Eu disse que a gente ia se divertir. Agora, para trás, Wilson. Para trás? Tem certeza? Bom, eu acho que você consegue ver melhor do que eu. Aqui vamos nós. Wilson! Ah! 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 Ah, não! O que foi isso? É... Um... Dragão! Um... 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 Zephi, você está bem? A Zephi desmaiou. Ela não se mexe. Rápido, Bruno. Você não tem medo de nada. Você tem que ajudá-la. Ok. Eu vou entrar. Ele é... Chegante! Socorro! Socorro! Bruno! Bruno! Zephi depende de mim. Estou indo, Zephi! O corajoso Bruno está chegando. Ai, que medo! O dragão está rindo do Bruno. Eu admito que tenho medo de algumas coisas, mas não desse dragão. É muito pequeno. Um sapo? Você está bem, Zephi? Sim, eu estou bem. Obrigada por vir me salvar. Você foi corajoso. Mesmo se era apenas um sapo. Mas e aquele rugido? Um túnel faz um ótimo eco. Às vezes algo parece assustador. Mas há uma boa explicação. Eu sei o que quer dizer, Bruno. É só a Vick e o Emstumble. Acho que estão procurando o nosso dragão também. Olha só. Achou o nosso sapo fujão. Ah, ele é tão fofo. Sorvete! Sorvete! Sorvete de tutti-frutti! Está gelado, está gostoso e muito, muito bom! Uma casquinha de sorvete de queijo, por favor. Nossa, obrigada! Vamos, Wilson! Sorvete! Sorvete de tutti-frutti! Ah, não! Wilson, como vai você? Bem, obrigado! Ah, por que eu não pedi ajuda? Agora é tarde demais. Ah! Isso é ridículo! Cadê o Wilson? Uma feira de sorvete sem sorvete? Eu acho isso um desastre! Ah, eu prometi a Vick que eu não iria decepcioná-la. Eu preciso pedir ajuda, mesmo se eu parecer ridículo... Ah, pro Frostini. Sorvete! Sorvete de tutti-frutti! Está gelado! Frostini! Hein? Ah, Frostini, eu deveria ter levado o sorvete há horas atrás pra feira. Mas eu tava gostando tanto do nosso passeio... que eu acabei me esquecendo da hora. Não se sinta mal. Isso é comum quando se está na companhia do grande Frostini. Mas agora eu tô muito atrasado e os carros são muito pesados. Eu preciso de ajuda ou as pessoas não vão conhecer o seu fantástico bolo rock de framboesa. Hum, isso seria um desastre! Avante! O quê? Avante! Quer dizer, vamos, Wilson! Ufa! Obrigado, Frostini! Ah, eu acho que você deixou as maçãs no hotel. Uh-oh, desastre duplo. Sinto muito, Tucci. As coisas não dão errado quando eu tô no comando, por isso agora eu vou na frente. Não, não é justo! Mas eu me meti em cranca por sua causa! Você às vezes realmente me irrita. Ah, é? Mas você também me faz perder os parafusos. Ah! Tudo bem por aqui, jovenzinhos? É, tudo bem. Valeu! Maravilha! Então eu já vou indo! Tchau! 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 É, até mais. Eu que vou na frente! Não, eu vou! Assim está melhor! Não pense que eu vou ajudar você com a sua confusão. Você vira sozinho. Tudo bem, eu não preciso da sua ajuda mesmo. O Ruth está pronto para a ação! A Tucci também está pronta para a ação. Eu não sabia que você estava atrás de um novo visual, jovem Walnut. Mas você está todo verde. E ficou bom em você. O quê? Vi, vi! Eu estou totalmente verde. O que eu vou fazer? Ai, ai! O Ruth e a Tucci devem ter misturado as cores. Não, foi o Ruth. É como se ele não pudesse distinguir o verde do vermelho. Bom, alguns trens não podem, sabia? O que quer dizer? Vermelho é vermelho, verde é verde. Mas para alguns é tudo igual. Eles são chamados de daltônicos. Ah, não! Eu fui tão malvada com ele. Eu coloquei a culpa nele por uma coisa que não era culpa de... Esperem. Há uma mensagem chegando. Um Chugger em perigo. Eu sinto muito. Eu preciso voar. Alguém precisa do supertrem! Ele é o número um. Ele é o bravo. Ele é o forte. Ele é o mais rápido. E ele, ele já foi. Ei, o que é esse aí? Ele é engraçado. Você acha que pode fazer mais piadas como esta? Ora, o velho Pedro fala demais. Quem precisa do supertrem? Nós temos Emery, o hilário. Esse vai ser o filme mais hilário de todos. Aviso especial. Este Chugger vai levá-los a um passeio por Chugging Town. Isto vai ser demais. Emery é tão engraçado. Sempre reconheço um grande talento. Aqui nós temos Owen no Lava Chug. Lava atrás da sua marcha, querida. Você está coberta de poeira. Opa! Cuidado aí, menina. Francamente. E agora vamos ao Rod, o bom amigo de Ed. Um pouco desastrado. Cuidado. Ah, tarde demais. Só estava nervoso com a câmera. Só isso. Não sou desastrado. Eu tenho apenas 150 ninhos. O Chugger mais velho daqui. É o nosso velho Pedro. Ele fala demais. Pode até te fazer dormir. Bom, eu acho que já viu bastante. Está na hora de deixar Chugging Town. Ou então eu vou pegar o meu trilho. Meu nome é Emery. Por hoje é só, pessoal. Cadê todo mundo? Acho que feriu os sentimentos deles. Mas minhas piadas foram tão engraçadas. Agora que eu pensei nisso, talvez você tenha ido longe demais. Ah, não. Eu não tive a intenção. Eles são meus amigos. O que eu posso fazer? Coloquem o microfone. Eu tive uma... Essa noite vai ser muito longa. Que barulho terrível foi esse? Ah, não. Ah, que barulho foi esse? Hora de acordar, Chugging Town. Ah, que dia maravilhoso. Eu aposto que todos dormiram bem. Não! 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 Ninguém aqui consegue dormir direito graças ao seu ronco. Christian, quantas vezes eu tenho que te dizer... Eu não ronco. Você ronca sim. O seu ronco foi capaz até de derrubar as aves do céu e os trens dos trilhos. Ah, não seja ridículo. Bem, se você não acredita em mim, por que não vamos à oficina agora mesmo e resolvemos logo isso? Tudo bem, vamos. E vamos aproveitar a ida e pedir ao Morgan para verificar a sua audição. Freios em excelente estado. Suspensão primária em excelente estado. Falha detectada. Falha detectada. Objeto não identificado no reservatório. Do que ele está falando? Parece que você tem rochas aí dentro, Harry. Eu nem cheguei perto de rochas. Mas o que é que você estava fazendo lá na pedreira? Vendo pássaros? Vamos. É melhor colocá-lo no rotador e dar uma olhada. Vou estragar a minha lataria. Ah, tá bom. Você não devia se preocupar com isso. E sim, seu bão conseguir dormir hoje. Não me deixe. Não me deixe.